Agradecer ao DEPRAN, Polícia Militar, a E-MT, como vamos nós? Cheio de baragem, cheio de ânimo, percorremos Rua Servelindas, no Passeio Ciclítico 2022. A forma ativa os filhos que foram de retornar, essa cidade junto com o idades, terra de sangue, que é todo junto com as religiões, a segunda jornada que está de novo, Brasil com a conta da sua cidade, Brasil com a vida dos 45 anos de vida, terra de sangue, que é todo junto com o idades, terra de sangue, que é todo junto com o idades, terra de sangue, que é todo junto com o idades, Agradecer ao DEPRAN, Polícia Militar, a E-MT, que é todo junto com os filhos que foram de retornar,